Concorda com essa afirmação da Uber que ela nunca ganha mais que o motorista? E tocou a corrida! Vamos aceitar aqui! Fala aí, tudo tranquilo? Se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e nos últimos tempos eu tenho recebido muita reclamação de motorista, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, até se você não me segue, dá uma olhada lá, Fernando Berfloripa no Instagram, muito motorista indignado com essa nova tela de chamados, onde aparece ali, dá uma olhada aqui, onde aparece o valor que o motorista em tese vai receber no final da corrida. E aí o motorista olha o valor, acha o valor bacana, aceita aquela corrida, faz a viagem e no final tem horas que o valor fecha, pô, tocou aqui 25, no final eu ganhei 25. E tem horas que o valor não fecha, tocou lá 25 e eu ganhei 20. Como assim? O chamado lá não era 25? Como é que eu ganhei menos? Afinal, o valor desse chamado é fixo? Não é? É certo? Não é? E aí eu questionei pra Uber, pra tentar entender. Uber, vem cá, que raio de tela é essa? Como é que isso funciona? E aí eles me disseram, me mandaram uma nota explicando que essas mudanças, essas variações, tem a ver com o novo cálculo de ganho. Sabe lá que a Uber falou um tempo atrás? Eu até falei nesse vídeo aqui, ó, sobre o novo cálculo de ganhos, uma nova forma deles calcularem. Então o que eles me disseram? Esse valor que aparece aí, ele não é fixo, ele não é fixo, ele é uma estimativa. Na maior parte dos casos, na maioria das vezes, o que aparece ali é o que você realmente vai receber. Mas existem exceções, vão haver, vão existir situações onde o valor pode subir, como ele pode baixar também. Até aproveitando, já quero saber de você, já comenta aqui. Você já tá usando essa nova tela de ganhos, tá gostando, não tá? Você tem percebido essa diferença, que uma hora toca um valor e você recebe outro? Como é que tá a sua percepção? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Inclusive, aproveitando, quero te convidar, caso não seja inscrito, a se inscrever aqui no canal. É de graça, você não vai pagar nada. E daí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa em primeira mão. Então já dá uma força, inscrever-se aqui. E do lado, clica no sininho pra ativar as notificações. Então o Uber falou, o valor aqui, ele na maior parte das vezes vai ser aquele ali, só que vão haver exceções, que ele pode mudar pra cima, como pra baixo. E o reajuste pra cima, ocorre quando? Obviamente, quando tem alguma alteração significativa. A pegadinha tá aqui, ó, alteração significativa de rota. Antigamente, se você rodasse um quilômetro a mais, um quilômetro a menos, você ganhava proporcional ao km e ao minuto. Agora, nesse novo sistema, o valor meio que tá fechado. Mas se houver uma mudança significativa, ou seja, não sei qual é a margem, e eles não falaram, mas se dentro da estimativa deles, você rodou um pouco a mais, acima da margem de erro que eles trabalham, então digamos assim que eles têm uma margem de, sei lá, 2 quilômetros. A viagem era 25 km, você rodou 30 km, recalcula. Você rodou 26,5 km, não recalcula. Isso aqui é só um chute, tá? Eu não sei a margem que a Uber trabalha. Até se você começar a observar e descobrir, depois me conta aqui, porque eu ainda não tenho a nova tela de ganhos, porque a Uber não quer liberar isso aqui pra Florianópolis. Pô, Uber, libera essa tela nova de ganhos aqui pra Floripa. Só que também não vai fazer uma rota do outro lado do planeta e achar que a Uber vai pagar também. É ligeiras alterações. Se a alteração de rota for muito brusca, como já teve motorista que quis fazer um caminho totalmente diferente porque era mais rápido, e no final, levou na cola. Então, tem uma margem ali que eles trabalham, tanto pra cima, como que eu falei também, para baixo também. Agora, quando o reajuste é pra baixo? Quando ele acontece? Ele não acontece simplesmente porque você rodou a menos. Isso aí é até uma coisa que eles colocaram aqui na nota. Não é verdade que o parceiro perde dinheiro se fizer uma rota mais eficiente, mais curta ou mais rápida. Então, quando aparece o valor na tela, em tese é aquele valor que você vai ganhar. A menos que, segundo eles aqui, que seja alterado a origem ou o destino da viagem. Então, quando toca lá pra você, R$25,00, se o passageiro não mexer, não mexer no destino e na origem, e no destino, o passageiro não alterar ali, e você fizer uma rota fodástica, se a Uber mandou dar a volta do outro lado da cidade, você conseguiu fazer em linha reta. Você mesmo fazendo o trajeto mais curto, dizem a Uber, diz a Uber aqui, o valor não diminui. Até quero saber de você. Já aconteceu com você do valor diminuir porque você fez uma rota menor ou não? Já comenta aqui. A Uber tá dizendo que o valor só diminui, só é reajustado pra baixo, quando tem alteração de origem e destino. Se não houver nenhuma alteração na corrida, o valor, no mínimo, vai ser aquele ali acordado, ou maior, se você tiver que fazer uma rota maior, ou pegar um buraco, um trânsito, e você ficar meia hora parado. Lembrando que daí tem aquela margem da Uber. Então, é assim que tá funcionando a nova tela de ganhos, o novo cálculo de ganhos da Uber. O valor, ele é meio que fixo. Então, você recebe aquilo ali, a menos que você tenha algum problema, e ele só reduz se houver alguma alteração na rota. Não na rota, mas na origem ou destino. É o que eles estão falando aqui. E eles também falam aqui da taxa da Uber. É importante destacar que sempre que há um reajuste, para mais ou para menos, isso afeta o motorista quanto o usuário. Também altera o valor pro usuário. E existe uma correlação direta e muito clara entre que o usuário paga e que o motorista recebe, que é a taxa Uber. E todos esses valores estão discriminados no recibo de entrega de cada viagem. Ou seja, eles falam que no extrato da viagem está tudo explicado, mas tem cidade que não tem o extrato detalhado. A sua cidade aparece ali, quando você detalha a corrida para ver os valores, está explicando direitinho ali como é que é calculada a corrida, porque tem intensidade aí que não mostra não. E eu achei legal a última frase que a Uber mandou. O percentual que a Uber leva nunca é maior que o percentual que o parceiro leva, sem exceção. Você concorda com essa afirmação da Uber que ela nunca ganha mais que o motorista? E tocou a corrida. Vamos aceitar aqui? Vamos aceitar. É aquilo, a gente grava vídeo, o aplicativo rolando. Deixa eu até mandar uma mensagem de boas-vindas aqui pro cara. Sempre mando, já tenho no copiar, colar aqui. Tá até aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá rolando, cara. Estamos trabalhando. Vocês acham que eu não trabalho, que eu não faço porcaria nenhuma, que eu sou vadio? Tá aqui, ó. Tô gravando e trabalhando. Deixa eu finalizar a 99, né? Então é isso, galera. Pra quem tem dúvidas sobre a nova tela de chamado, tá aí a explicação. Então cuidado com esse negócio de rota. Procure. Eu recomendo sempre. Procure seguir a rota da Uber. Seguiu a rota da Uber, dificilmente você vai ter problema. Agora deixa eu lá, porque senão o passageiro cancela e eu tô precisando dessa corrida. Gente, um abraço. Se cuida aí na pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí